Bom dia pessoal, bom dia. Aqui é assim, chega o motor de um avião, chega vários. Aqui nós estamos pintando mais um motor de astro, né? Fazendo mais um motor de astro. E pelo que o astro tem tido alguns problemas que o pessoal me pediu para solucionar, um dos problemas é o sistema de carregar a bateria dele. Ele usa um magneto aqui, né? E é muito fraquinho, não vai. Então eu desenvolvi essa polia aqui, que ela vai, toca um alternador que fica nele que eu coloco, tá? Numa adaptação, se vocês procurarem lá nos meus vídeos, tem uma adaptação que eu fiz. Aí ele tinha aqui um parafuso de 10 milímetros, né? Que para mim era muito duvidoso. Aí eu mudei todo esse esquema aqui, hoje ele usa esse parafuso para prender o volante, tá? Eu fiz toda essa luva de encaixe aqui, ficou muito melhor. É outro esquema, agora está com outro esquema, ficou muito melhor. Melhor de partida, melhor de tudo. Então o pessoal que tem astro aí, é uma ideia, olha aí. A polia tem 90 milímetros, tá? Eu acho que você vai ganhar potência na energia com o alternador. Então aqui ficou muito melhor, tá? É uma ideia aí para quem quer fazer, tá aí. Para os astros não dependerem daquele magneto aqui, que não carrega muito bem. Com o alternador você vai botar um monte de coisa lá e ele vai aceitar, tá bom? Valeu gente, obrigado, um bom dia a todos. Vamos lá, estamos trabalhando. Valeu!